Eu quero você e o sol, canta a boca, dentro do céu, assim Do sol sem estrelas Com uma praia sem mar, amor sem carinho Com você sem mar, carnaval sem festa No jardim sem flor, é assim que eu ensino O mundo do teu amor E como viver a minha vida E não darás pra segurar Joga pra si E não darás pra segurar E não darás pra segurar Já estou brincando E não darás pra segurar Sem te ver Barre, 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 barre Estrada sem dor Saudade sem dor Bebê sem novela A futebol sem dor Sem dano Sem calor É assim que eu ensino O mundo do teu coração A minha E como enganar o coração E como viver a minha vida É assim que eu ensino E não darás pra segurar E não darás pra segurar Pra sim Tantem-te bem, se eu sento, sento-vos, Tiva aí, tiva aí! 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 Tiva aí, tiva aí!